A história da humanidade é um mosaico complexo e fascinante, composto por civilizações antigas que surgiram, floresceram e deixaram um legado duradouro ao longo dos séculos. Ao explorarmos o passado, somos transportados para um mundo distante, onde cidades antigas se erguiam como testemunhas silenciosas de uma era passada. Essas cidades antigas, com suas ruínas impressionantes, artefatos preciosos e narrativas envolventes, nos oferecem uma visão privilegiada das realizações e desafios enfrentados por nossos antepassados. Desde Jericó, a cidade sobrevivente mais antiga do mundo, até Atenas, berço da democracia, cada localidade carrega consigo histórias únicas e contribuições significativas para a história da humanidade. Jericó, a cidade resistente do Vale do Jordão Localizada em uma região geograficamente desafiadora, Jericó enfrentou inúmeros obstáculos ao longo dos milênios. Sua existência remonta a mais de 11 mil anos, testemunhando o surgimento e a queda de impérios, guerras e conquistas. No entanto, mesmo diante das adversidades, Jericó resistiu e preservou, deixando um legado impressionante. Explorar as ruínas de Jericó é como embarcar em uma jornada pelo tempo. Um dos aspectos mais integrantes de Jericó é a sua muralha, que envolve a cidade antiga. Além de sua importância histórica, Jericó também possui uma rica tradição religiosa. Sataluk, a cidade neolítica da Anatólia Ao lado de Jericó, outra cidade antiga, merece destaque. Sataluk, localizada na região da Anatólia Central, na atual Turquia. Essa cidade neolítica floresceu entre 7.000 e 5.700 a.C., Proporcionando informações valiosas sobre as comunidades agrícolas, pioneiras da pré-história. Com suas casas intrincadas e cemitérios coletivos, Sataluk oferece uma visão fascinante da vida cotidiana da complexa organização social deste período. Uma característica marcante de Sataluk é a presença de cemitérios coletivos dentro da própria cidade. Esses locais de sepultamento comunitário revelam a importância do culto aos ancestrais e da vida após a morte na sociedade neolítica. Os corpos eram enterrados sobre o piso das casas, com o tempo criando camadas de história que testemunham a conexão profunda entre os vivos e os mortos. Essas práticas funerárias oferecem insights sobre as crenças espirituais e organização social dessa antiga comunidade. Além disso, Sataluk é um tesouro arqueológico em termos de arte rupestre. Damasco, a cidade milenar e pulsante. Entre as cidades antigas que merecem destaque, Damasco, a capital da Assíria, ocupa um lugar de destaque, com uma história que remonta a pelo menos 5 mil anos antes de Cristo. Damasco é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. Ao longo dos milênios, essa cidade foi lar de inúmeras civilizações, testemunhando conquistas, comércio, guerras e um desenvolvimento cultural inigualável. Suas ruínas e marcos históricos, como o Antigo Bazar, a Mesquita de Humayade, o Castelo de Damasco, oferecem um vislumbre da rica herança dessa cidade vibrante. Explorar Damasco é como caminhar por uma enciclopédia viva da história. Um dos pontos mais emblemáticos de Damasco é o Antigo Bazar, um labirinto de vielas e corredores cheios de cores, cheiros e sons. A Mesquita de Humayade, outro tesouro de Damasco, é uma obra-prima arquitetônica e um importante local de culto para os muçulmanos. O Castelo de Damasco, localizado no coração da cidade, é outro marco histórico de destaque. Luxor, a cidade dos faraós egípcios. Situada às margens do rio Nilo, no Egito, Luxor é uma cidade que exala uma história fascinante desde sua fundação em 3.200 a.C. Conhecida anteriormente como Tebas, Luxor foi a capital do Império Novo e abriga alguns dos monumentos mais impressionantes do mundo antigo, oferecendo uma visão única da grandiosidade e esplendor das antigas civilizações egípcias. Com sua arquitetura majestosa e rica mitologia, Luxor continua a encantar os visitantes, transportando-os para uma era de faraós e mistérios. Um dos locais mais emblemáticos de Luxor é o Templo de Karnak, uma importante estrutura que testemunhou o auge do poder egípcio, O Vale dos Reis, outro tesouro de Luxor, é um local que invoca maravilha e mistérios. A margem oeste do rio Nilo abriga outros locais impressionantes, como o Templo de Hatshepsut, um dos exemplos mais notáveis da arquitetura egípcia antiga. Atenas, a cidade berço da democracia Por fim, não podemos deixar de mencionar Atenas, na Grécia, uma cidade com uma história rica e influente na formação do mundo ocidental. Desde sua fundação em 1400 a.C., Atenas floresceu como berço da democracia e se tornou um centro cultural de renome na Grécia Antiga. Durante a era clássica grega, a cidade produziu uma abundância de filósofos visionários, artistas talentosos e arquitetos renomados. Os marcos antigos, como Paternon e Acrópole, são testemunhos da influência duradoura dessa cidade na arte, política e cultura. É conhecida por seu papel fundamental no desenvolvimento da democracia como uma forma de governo. Além do seu legado político, Atenas também era uma fonte de criatividade e expressão artística. A Acrópole de Atenas, majestuosamente coroada pelo Paternon, em um símbolo icônico da cidade. Apesar do passar dos séculos, Atenas continua a ser uma cidade que celebra sua rica herança. Essas cidades antigas nos lembram da grandeza e da complexidade da história humana. Ao explorar suas ruínas e marcos históricos, somos transportados para eras passadas, aprendendo sobre as civilizações que moldaram nosso mundo e apreciando o legado deixado para trás por nossos ancestrais. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus. Tchau, 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 tchau.